O caminhão de coleta de lixo da Constroeste ficou entalado na rua após o asfalto ceder e formar uma cratera hoje de manhã em Badibacite. O incidente aconteceu no bairro Lago Sul 2. As rodas traseiras do veículo ficaram presas e o caminhão tombou parcialmente para o lado. Nossa produção tentou falar com a prefeitura, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.